Atrás de mim, tem quatro dos meus amigos. E nesse vídeo, eu vou estar entrando na cabeça deles, pra descobrir o que tem dentro. Começando com a mente dos astronautas, eu vou... Vim aqui... Eita! Pera aí, o que é isso aqui? Entre no barco pra ir até a pista de lançamento. O que é isso? Então é só isso que os astronautas pensam em viajar pro espaço de volta? É, e aparentemente é que... O que é esse barco tá fazendo? Mas tá, mano, aparentemente o sonho dos astronautas é que eles só pensam em ir pro espaço, né? Porque a gente tá saindo aqui da Terra e indo até ali, mano. Numa estação espacial que tem claramente um foguete lá, né? Tem claramente um foguete. Não sei se eu vou sobreviver a essa decolagem não, rapaz. Mas pelo menos eu vim aqui equipado com paraquedas. Pelo visto, o zoom sempre isso daqui, azul e rosa. E uma trilha de fumaça pra chamar por emergência, né? Quem que tá lá entrando na minha cabeça aqui? Eu tô sentindo uma formiguinha aqui, viu? Rapaz, pelo visto, o zoom tá escutando, mano. Melhor eu não falar tão alto, cara. Deixa eu falar mais baixo de agora em diante. Bruncou esse aqui cochichando aqui no meu ouvido. Tá, tá, calma. Mas vamos com calma, vamos com calma. Faz silêncio pro zoom não me tirar de lá. Vamos aqui até a entrada. Tem aqui o tal do ladrão de acesso. A tradução do Roblox é brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. E como o elevador não tá funcionando, vamos pegar isso aqui mesmo, rapaz. Vamos pegar isso aqui mesmo. Tá melhor. Pronto. E olha só, mano. Finalmente eu tô chegando quase a bordo do foguete, velho. Ele tá bem aqui do lado. Aqui só tá falando pra eu ir pro espaço. Eu peguei o traje. Pera aí, esse aqui é o traje exato dos astronautas? O que que é isso? É... Eu acho que minha cara não foi feita pra esse astronauta não, mano. Mas tudo bem. Lucazinho cabeção. O que que você falou, seu astronauta? Eu tô falando com o quê? Eu tô falando com o senhor. Ainda tem algum fantasma aqui, amor? Eu entrei na sua cabeça, Azul. Eu tô numa nave espacial aqui. Mas eu tô bem não, rapaz. Que lugar é esse aqui que eu tô? O quê? Não, você sai daí agora. Não, não vou sair não. Não vou sair não. Eu tô confortável aqui. Pelo amor de Deus. E tá partindo. Tá partindo pro espaço. Indo direção ao espaço. Agora tu não me pega, seu astronauta. Sai daí, rapaz. Sai daí, pelo amor de Deus. Ó, eu vou deixar uma abertura no meu ouvido aqui. Você sai daí agora, hein? É, meu Deus. Sai pelo ouvido, rapaz. Eu tô tranquilo aqui de astronauta. Sabe que você ficava deitado na nave não, Azul? Que beleza, hein? É, a nave é confortável, né, rapaz. Mas você tá subindo com alguém ou você tá sozinho? Eu tô com outros zoos astronautas aqui. Tem vários. Como assim tem outros zoos astronautas? Os astronautas só tem um, rapaz. Você sonha com si mesmo aqui, Azul, pelo visto, cara. Tá cheio de zoos astronautas. Pelo amor de Deus. Pô, mas já tá meia hora aqui, Azul. Demora pra ir pro espaço, hein? Ô, rapaz, essa viagem aí deve durar no mínimo aí uns... Uns 10 anos aí, viu? É a média. O quê? Ah, não. Não vou esperar isso aqui tudo, não. Relaxa, rapaz. Você já passou por quanto tempo, já? 10 segundos. Ih, rapaz. Então falta só 9 anos e alguns... 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 Alguns dias, né? 10 anos depois. E eu soltei de paraquedas, Azul, astronauta. Eu tô maluco. Eu cansei de esperar. Por quê, rapaz? No meio do espaço. Pode não, rapaz. Eu vou morrer? Eu tô tomando dano aqui, Azul, astronauta. Eu falei pra você que você não podia, né, mãe? Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu não quero mais ficar na sua mente, não. Eu vou embora. Não deu nada certo entrar na cabeça do Azul, mano. Então tá na hora de eu entrar na mente triangular do mel. Vamos ver o que ele tem guardado. Vamos. O que que é isso que eu virei, mano? Na cabeça do mel, todo mundo é abelha? Tem uma abelha amarela, tem uma abelha probens, tem uma abelha vermelha. O que que é isso que eu sou? Abelha do Lucazinho bonitão. Mas o que que eu tenho que fazer aqui, mano? Tem algumas flores. Olha. Como é que eu tô coletando aqui, mano? Não sei, não sei. O mel das flores? Eu acho que é isso, né? Aí eu tenho que trazer aqui até a colmeia pra eu ganhar ali, ó. Eu ganhei 50 meias. Aí eu posso vir aqui e criar áreas novas pra ter mais flores ainda. Caraca, que genial, cara. E agora dessas novas flores eu de novo coleto tudo delas, perfeito. Tem até um ovo aqui, né? Ovo comum, ele não tem dinheiro não. Levo até a colmeia aqui, ó. Duas flores, quer dizer, um mel. E eu já consegui 65, vou conseguir produzir mais ainda. Perfeito. Olha, e pelo que eu vi depois de um tempo, mano, as flores aqui crescem, velho. Que da hora, cara. Aí eu posso ir coletar de novo. E eu quero aumentar o espaço, rapaz. Tá começando a vir umas flores diferentes aqui, inclusive. Uma flor verde, uma flor azul. Eu quero ficar cheio de flor, eu quero ficar cheio de flor, fi. E eu já consegui com isso mel o suficiente pra eu abrir esse ovo comum. Então eu vou depositar todo o mel que eu tenho aqui. E eu consegui uma abelha épica. Pelo que eu vi, ela vai trabalhar pra mim, mano. Ela vai coletar pólen pra mim, tá vendo? Ela fica indo de flor em flor pra fazer o trabalho sujo. Que eu não quero fazer, né? Afinal, eu sou uma abelha rainha, rapaz. Ou uma abelha rei, sei lá, né? E com essa brincadeira eu já posso abrir o próximo ovo. Vamos ver se vem épica. É, vem maconum, cara. Mas tudo bem. Eu tenho que aumentar ainda mais minha área, mano. Pra ficar ainda mais poderoso pra abrir aquele também ovo épico. Custa 430. Tá, mano. Eu finalmente consegui 570 amés. Então eu posso vir aqui e depositar tudo nesse ovo. Pra poder abrir ele. Consegui um épico. Outra abelha épica, mano. Isso! Agora sim, eu já ampliei muito mais o meu espaço. Eu tenho muitas flores, como vocês podem ver, mano. E aparentemente eu posso devolver agora pra cá. E eu consegui mais de mil mel. E habilitou aqui upgrades. Olha isso! Se eu gastar 900 meis, eu consigo deixar a velocidade das minhas abelhas bem mais rápida. Mas só aumentou 5%. 5% não é nada! Eu perdi tudo! Ah, mano. Ah, que porcaria. Eu cansei de ficar na cabeça do mel, mano. Isso aqui não me ajudou em nada. Eu vou embora. Tá? Até que no mel foi uma experiência bem divertida, cara. Agora, o que será que tem nessa mente esquisita e careca, né? Do Kadu. Vamos entrar! Carregando seu conteúdo em um totem? Ah, não. Não é o que eu tô pensando, né? Uma das coisas que o Kadu só pensa em ser sigma, cara. Ser fino. Ser um cara... Chade. Mas o que isso aqui tem a ver, mano? Tá falando aqui. Toque pra conseguir. Aparentemente isso aqui é um taekwong, mano. Aqueles clássicos, cara. Que você fica apertando o botão e fica gerando... Ah, não. Olha o que isso aqui gera, velho. Gera totem de sigma, o quê? E vem dentro dos totens de sigma. Mas eu consigo mais dinheiro. Eu não acredito, mano. Realmente o Kadu só pensa em ser sigma até aqui no Roblox, velho. Que jogo porcaria é esse? Nem bem feito ele é. Olha como é que esses totens estão lindos, cara. Mas de todo jeito, como eu entrei na cabeça dele, eu vou ter que jogar, né? Eu já consegui um total de mais de 300 reais. Com isso, mano, eu posso comprar o meu primeiro upgrade, o dropper. O que o dropper faz? Deixa eu ver. Ele dropa... O que eu esperava, né? Ele dropa totem. Mas é óbvio que ele dropa totem. É óbvio que ele dropa totem. Já regatei bastante dinheiro e vou fazer o upgrade, mano. O que ele vai fazer? É, eu achei que ia deixar os totens maiores, mais bonitos, melhorados. Mas ele não faz absolutamente nada. Talvez pelo menos ele me dê um pouco mais de dinheiro, cara. É, eu acho que é isso que ele faz. Realmente, cara, eu consegui já 4 mil reais. Vou poder baixar um... O que? Um colorizador. Mostre sua cor favorita. É azul. E aparentemente eu posso comprar terreno. É sério, mano. É sério que isso aqui o único objetivo é construir uma casa de sigma, cara. A casa nem tá tão sigma assim, Kadu. A única coisa de sigma que tem a ver são esses totens aqui. Porque de resto... É. E tirando também aqui a loja, né? Que tem o pacote sigma avançado. E o nome das construções é giga chá de sigma. Mas fora isso, é... Eu não acho que exatamente esse cara aqui com skin de bacon não seja muito sigma, não, velho. Ele não parece ser muito sigma, não, cara. É, é, eu matei ele, coitado. É, velho, deixa eu ir pra outra cabeça, cara. Essa aqui do Kadu não faz o menor sentido. Vou embora. Nossa, Kadu, eu esperava bem mais de você, vai. Eu espero que a minha irmã seja melhor que a sua, cara. Porque a sua, sinceramente, é reprovada. Já que eu já até imagino o que minha irmã pensa em só maquiagem, roupa, maquiagem, roupa, ficar bonita, maquiagem, roupa. Vamos ver se eu tô errado. Vamos entrar na mente dela, vamos. Ah, não. Ah, não. Não acredito que a minha irmã só pensa em moda, cara. Não, pelo amor de Deus, mano. Que roupa é essa que eu tô, cara? Eu perdi tudo. E agora eu vou ter que me vestir como o melhor jeito que eu posso, né? Finalmente eu acho que eu vou ter cabelo, né? Ah, garota, agora sim, rapaz. Eu tô bem, agora eu tô bem, rapaz. Esse cabelo aqui eu gostei. Vou colocar também uma cara diferente. Não vou colocar mais aquela cara de bonitão. Qual cara que eu coloco aqui? Essas aqui são boas, hein? Essa aqui de malvado. Essa aqui de desperta, acho que combinou com o personagem. Eu tô gostando. Mas agora eu tenho que colocar, obviamente, a minha blusa, né, mano? Sabe que essa aqui combina... Nossa, essa aqui combinou muito bem, velho. E agora a parte de baixo. Não, não sei se essa aqui combinou tanto. Já tá um pouco melhor. Essa cuequinha aqui, muito menos, pelo amor de Deus. Essa parte vermelha aqui é boa, hein, cara? Ela é boa, hein? Acho que eu vou ficar com ela. Até porque o azul combina com a minha pele, mano. Mas ainda faltam 180 segundos. Então eu vou fazer mais detalhes. E até que os sons da minha irmã, que ela pensa na cabeça, não é tão ruim não, cara. Eu gostei. Mas agora eu quero adicionar mais alguns acessórios. Será que nessa parte aqui tem alguma coisa interessante que eu posso adicionar? Eu tenho esse... Esse é o negócio, mas eu acho que eu vou remover isso daqui. Não acho que isso aqui ficou bom, não. Tem aqui algumas asas. Acho que algumas asas. Podia até combinar comigo. Tem o chapéu do Caducos! Caraca! Ele não coube bem na minha cabeça, não. Ele que só cabe pra careca. E o cabelo? É bom saber que tem. Ah, esse... Agora sim, rapaz. Esse óculos ficou perfeito, mano. Acho que eu tô pronto pro desfile. E começou a hora do desfile, rapaz. O desfile vai ser em Inglaterra, rapaz. É Londres. Esses aqui vão ser os juízes. Eles vão votar nas melhores roupas. E a gente pode votar de 1 a 5. Aparentemente, essa aqui é a primeira, né? Desfilar. Ficou maneiro a roupa dela. Então, vou dar uma nota 4. Essa aqui ficou bem melhor, mano. Muito mais style. Eu gostei dela. Vou dar nota 5. Não, essa aqui realmente ficou melhor até agora, mano. Ficou muito bonita, velho. Vou dar nota 5 também. É, essa aqui ficou meio fraca, né? Vou dar nota 2. Mas agora chegou bonitão, rapaz. Agora sim, filho. Eu consigo ganhar a melhor nota. Vocês vão ver. E agora os vencedores são... É... Mas por que que eu não tô em primeiro, nem segundo, nem terceiro? Que posição que eu peguei, hein? Não é possível. O quê? Eu fiquei em último! Eu fiquei em oitavo! Ah, não. Eu vou sair desse mundo, cara. Eu não aguento mais ficar na cabeça da minha irmã, não. Eu vou embora. É, no fim, eu tava completamente certo, velho. É bem previsível vocês com meus 4 amigos. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, gente. Tchau! Tchau!